A gente vendo o jogo pela TV foi muito triste, muito chocante. Eu imagino pra você dentro de campo com um companheiro. Nós não imaginávamos. E a gente tava no vestiário quando o jogo termina, né? A gente faz ali a oração junto com a equipe do São Paulo. Acaba-se o jogo e a gente vai pro vestiário. E aí lá no vestiário a gente recebe a informação... Ele já tava no hospital, que a gente recebe a informação do falecimento dele. Nossa, que difícil o negócio, Tio. Terrível.